Fala galera, hoje vou passar pra vocês o solo da música Mesh Mesh Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Fazendo o tom original Lá Maior Solo, fica assim Lentamente, olha só Começa aqui De novo Vai ficar Próxima parte De novo Vai ficar Próxima parte De novo De novo Agora três vezes Um, dois, três Três vezes de novo Um, dois, três Direto Repete a primeira parte Repete a segunda Termina aqui De novo Direto Um, dois, três vejo Um, dois, três vezes de novo